O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa tarde, galerinha do quarto ano. Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem, porque por aqui eu estou muito bem. Eu sou a professora Juliana Nadeu. Hoje nós vamos ter uma aula de matemática. Sabe quem está aqui para me ajudar hoje? Professora Regiane. Olha só, de novo, de novo, né? Já trabalhamos a língua portuguesa e agora eu vou aqui ajudar na aula da professora Juliana, que ela preparou com carinho, está super legal. Vamos aproveitar, hein? Isso aí, muito obrigada, Regiane. Imagina. Antes da gente começar, eu queria mandar um beijo especial para as crianças da escola Dr. Miguel Vieira Ferreira e para a Larissa do quarto ano A. Ela me mandou atividades aí nas redes sociais e estavam muito boas. Muito obrigada pela participação, tá, Larissa? E muito obrigada pela participação de todos os alunos do quarto ano e das professoras também, tá? Antes da gente começar, vamos retomar aí alguns combinadinhos. Vocês já tiveram aula de língua portuguesa e de educação física. Então, já devem estar com o seu material todinho preparado e separado aí. O caderno, o lápis, a borracha. Então, escrevam o nome da disciplina lá em cima no topo da folha. Não esqueçam de colocar a data, tá bom? E procurem um lugar sossegado e tranquilo para vocês prestarem muita atenção na aula de hoje, certo? Para quem está usando o celular, hoje nós vamos precisar usar aquela função do print, printar a tela, tá? Para quem está assistindo pela televisão, não tem problema. Se você não conseguir realizar as atividades junto comigo aqui na aula, depois essa aula vai estar lá no YouTube, no Facebook do Centro de Mídias e também no repositório de vídeos. Daí vocês podem ir lá, retomar as atividades e fazer no seu caderno. Tudo bem? Então tá, professores e família, desde a semana passada, tivemos algumas alteraçõezinhas aqui no chat, né, Regiane? É. Agora, os alunos se comunicam diretamente com os professores no chat do ano e da turma e as professoras e professores se comunicam com a gente no chat grande. Então, eu vou pedir muito a colaboração das professoras e dos professores trazendo para cá as contribuições dos alunos, que vai ser muito importante na nossa aula. Tudo bem? E elas têm ajudado muito, viu? Muito mesmo. Já estou passando aqui pelo quarto ano, né, essa semana. Muito obrigada. A ajuda tem sido muito, mas de muita, né, se a gente não tem esse feedback da criança, a gente acaba se perdendo, não é? Então, as professoras têm colocado, a gente, olha, tem que agradecer muito mesmo o tempo todo. Muito obrigada. Porque as nossas aulas são para os alunos, mas a gente também quer ajudar os professores aí nesse período de isolamento social. A habilidade de hoje é de matemática. Nós vamos trabalhar orientações no mapa com a habilidade EF04MA16B. de escrever, interpretar e representar a posição ou a movimentação, deslocamentos e localização de pessoas e de objetos no espaço por meio de malhas quadriculadas e representações como desenhos, mapas, planta baixa e croquis, empregando termos como direita e esquerda, mudanças de direção e sentido, interseção, transversais, paralelas e perpendiculares. É uma habilidade muito grande, mas é bem fácil. Verdade. Para quem tem um determinado joguinho no celular aí, faz isso aí, de olho fechado. De olho fechado não, porque senão não consegue pegar os monstrinhos. Não dá, não vai isso, exatamente. Mas consegue fazer. Olha lá, eu vou precisar da ajuda de vocês agora, alunos, compartilhando aí com os seus professores, e eles vão trazer para a gente, que coordenadas, que direções, como você orientaria a família da Carol, estão vendo aí a família da Carol aqui na nossa tela, que desceu, isso aqui é o mapa de uma região da cidade de São Paulo. Elas desceram na estação Consolação do Metrô e precisam se dirigir a pé para esse hospital aqui, que está apontado aí no mapa. Então, eu preciso que vocês escrevam aí no chat para mim que direções, que caminhos a família da Carol, se a gente tivesse que ensinar a família da Carol, sair da estação Consolação de Metrô até o hospital marcado aí, tudo bem? Podem ir colocando aí no chat, né? Vou apagar aqui para vocês poderem enxergar. Isso. E aí eles vão falar e eu vou desenhar aqui. Perfeito, podem começar aí. Olha lá. Vamos lá? Esperando aí a contribuição de vocês, por favor. Pensando que eles estão ali na Consolação. Pode deixar na tela cheia, Oráculo, por favor, para os alunos poderem. Isso aí. Estão pedindo para repetir a habilidade, depois a gente volta um pouquinho. A habilidade, pessoal, é a EF04MA16B, que é descrever, interpretar e representar a posição de pessoas e objetos em mapas, tá bom? Isso. E aí, o trajeto? Ali na Consolação, eles precisam chegar ali no hospital, né? Onde está aquele marco assim, vermelhinho. O que vai acontecer? O que eles precisam fazer? Vão colocando aí para a gente. Eu acho que os alunos devem estar pensando e escrevendo lá no chat pequeno. Isso. No chat por ano. E turma, vamos devagar? A Daniele falou para ir reto. Reto. Ir reto para onde, Daniele? Isso. Olha, eu vou colocar o meu dedo aqui, para vocês verem, tá? Ir reto para onde? Para a direita ou para a esquerda? Descer à direita na Avenida da Consolação. Essa não é a Avenida da Consolação, gente. Vamos falar, é a Avenida Paulista, tá bom? Então, vamos descer à direita na Avenida Paulista. Por quantos quarteirões? Olhem lá. Eles estão pensando. Vamos lá. Vou ajudar vocês. Vou contar aqui, ó. Um, até essa rua aqui é um quarteirão. Aí, aqui é outro quarteirão. Outro quarteirão. Aqui tem o MASP. É que a PRO conhece a região, tá? Aluno da VI colocou, virar à esquerda na visão deles. Virar à esquerda na visão deles. Se eles estão em pé bem aqui, ó. É, olha lá. Olhando para cá, eles vão virar para que lado? A PRO. Nelma quer uma lousa dessa. Quero uma lousa dessa. Ah, é nosso sonho. Pronto. Só é ruim quando tem que ficar pagando, voltando, né? Vire à esquerda. Ó, vire à esquerda. A esquerda, se eles estão olhando para lá, onde está apontando a setinha, seria para o lado da Estação Paulista. A gente quer ir para o lado da Estação Trianon. Então, a gente precisa virar à direita. Olha lá, ó. Seis quarteirões. Vire à esquerda. Um, dois, três, quatro, cinco, seis quarteirões. Aqui ela vai virar, ó. Vamos lá. Ela vai andar até aqui, atravessar a rua e entrar nessa rua aqui. A PRO, tem um pouco de dificuldade. Sete quarteirões, a Beatriz falou. Sete quarteirões, Beatriz. Isso. Então, ela foi para o seis, até aqui, ó. Sete. E virar para a esquerda. Eles estão pedindo para colocar o sentido da Paulista. Que sentido da Paulista? É sentido Trianon Masp. Tá? Colocaram lá. Olha lá. Da Estação Consolação, sentido Trianon Masp. A lousa está com vida própria, gente. Ela pagou o negócio que eu tinha feito. Ela entra aqui, ó. E atravessa a rua São Carlos do Pinhal. Não tem o nome dessa rua. Alguém colocou ali, ó. Tipo, sentido Ana Rosa. Sentido Ana Rosa. Isso aí, muito bem. Tipo, sentido Ana Rosa. Para quem conhece a Avenida Paulista. Ó. Aí ela vai descer a Avenida Paulista por sete quarteirões em direção ao Trianon Masp. E virar à esquerda, nessa rua aqui, que não tem o nome. Ou ela pode descer mais um quarteirão, né? Oito quarteirões até a rua Pamplona. É, foi isso que a Miriam colocou lá, ó. Oito. Isso. Oito quarteirões até a rua Pamplona. Virar à esquerda, na rua Pamplona. E seguir por um, dois, até o terceiro quarteirão. E virar à direita, nessa rua aqui, que está sem nome. E aí ela chega no hospital. Apagou porque a Pro ficou segurando, tá? Olha um caminho que a família da Carol pode fazer para chegar lá nesse hospital. É um pouquinho complicado, né? De, 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 da gente dizer. Alguém colocou ali, ó. Poderia ter descido antes na Trianon. Poderia ter ido até a Trianon. Quem conhece, né? Eles queriam fazer uma exploração na Miriam Paulista. Poder dar um pouquinho, na verdade. Exatamente. É isso aí. Agora, vamos pensar então numa brincadeira, tá bom? Agora vai ser uma brincadeira exclusiva para o quarto ano. Não tem mais a Avenida Paulista. Fiquem tranquilos. Relaxem, tá? É que a Carol quis descer ali e ver as lojinhas. O Parque Trianon. Conhecer a Paulista. Isso aí. Temos uma brincadeira aqui chamada Jogo do GPS. Vocês já viram o GPS? Coloquem aí. Já viram, né? Criançada, nos ajudem. E aí? GPS geralmente é um aparelhinho que antes a gente tinha no carro. Agora ele já vem dentro do nosso celular. Quando a gente precisa se orientar, encontrar uma rua, né? Ah, eu estou indo lá para a TV Cultura. Eu preciso me orientar. Geralmente a gente liga o GPS lá. Agora os GPS lá no nosso celular estão mais modernos. Eles indicam o caminho de carro, de ônibus, a pé, de moto, de barco, do que for necessário. Do que você precisar, você consegue chegar. Indicam, inclusive, o tempo que você vai demorar para chegar até o local, se você vai pegar trânsito ou não. Elas estão colocando lá. Nossa, facilita muito. Facilita a nossa... Mas... Nem me vale. Para começar um GPS, tinha uma pessoa lá atrás que programou tudo isso. E ela pensou do jeito que vocês vão ter que pensar agora. Essa pessoa que arrumou, organizou e construiu o GPS, ela foi colocando dentro do aparelhinho lá as coordenadas que uma pessoa tem que seguir para fazer vários caminhos. Então, agora vocês vão ser essa pessoa que vai programar o meu GPS. Eu vou pegar... Quem puder dar o print na tela agora, Oráculo. Põe para mim para eles darem print. Muito obrigada. Dá o print aí na tela para ajudar vocês a pensarem. Tá bom? E aí, eu vou dar algumas direções para vocês. E vocês têm que ajudar a Carol e a família dela a chegarem nos lugares que a gente vai determinando. Tá bom? Então, se você já deu o print na tela, você vai agora... Deixa o caderno quieto aí, deixa o lápis quieto. Você vai usar só o seu dedinho, que nem a Pro vai usar aqui. E vocês vão seguir aí o caminho que a Carol tem que fazer para os lugares que eu vou dizer. E vão colocar as coordenadas aí para a gente poder seguir a Carol aqui no nosso mapa. Tudo bem? E não deixem, né? Acho que eles entenderam, né? Se perderem. Claro, deu para entender. Eles já estão ali, ó. Bom, bom, bom. Vamos lá. Muito bem. Então, vamos conduzir a Carol e a sua família para alguns lugares. Descreva as coordenadas que a família da Carol deve percorrer da sua casa até a escola. Vamos dar uma olhadinha aqui no mapa. Onde está a casa da Carol? Vou circular para vocês, tá? Aqui é a casa da Carol. Ela tem que ir da casa dela até a escola. Olha a escola aqui. Me digam as coordenadas para eu poder levar a Carol da casa dela e até a escola. Vamos lá? Vamos lá. Saindo da casa da Carol. É, a casa da Carol, a porta da casa da Carol está virada para a rua Macuco, tá bom? Aí ela vai sair na rua Macuco. Elas estão colocando, está fácil essa. Então, vamos lá. Então, vamos lá, pessoal. Vamos lá. A Carol está na rua Macuco, a casa dela é na rua Macuco. Ela tem que ir até a escola que fica na rua Pica-Pau. Olha só. Música. Acho que ali suba à direita na rua Macuco. Siga à direita na rua Macuco, ó. Isso. Eu vou mudar a cor para vocês enxergarem. A casa da Carol, ela está olhando para cá. Qual direção ela vai seguir? Se ela está olhando lá para baixo, seguindo a direção da setinha, ela tem que virar a direita ou a esquerda? Elas estão colocando vira para a direita. Vira para a direita na rua Macuco. Vou fazer de azul, tá? E aí? Ela vira na direita na rua Macuco e anda quantos quarteirões? E aí? Quantos quarteirões? Eu não posso ficar segurando se ele traga. A Raquel e a Isabelle participando. Muito bem, Raquel e a Isabelle. A Proédina colocou lá para a gente. Siga à direita na rua Macuco e aí? Com quantos quarteirões? Um, dois... Um quarteirão. Um quarteirão. Então, ela vai sair daqui, ó. E um quarteirão até aqui. Parou aqui na esquina. E aí? O que ela vai fazer? Olha lá, tem gente que colocou três. Siga à direita na rua Macuco e bora à esquerda. Bora à esquerda. Tudo bem, professora Cátia. Se ela continuar, ela vai... Vamos lá. A Beatriz e o Marcos falaram. Vira à direita na rua Macuco por um quarteirão. E na esquina, vire à direita, ó. Vamos apontar para o lado que ela está olhando. Ela está parada aqui e está olhando para cá. Então, ela vai virar para onde agora? Para a direita ou para a esquerda? A professora Sandra falou... Colocou sobe na avenida Comandante. É, Codorna, né? Codorna Mineira. É pelo celular, vai muito rápido. A gente digita e bagunça um pouco. Então, ela vira à direita na rua Codorna Mineira. Sobe por um e dois quarteirões. Ela parou na esquina da Pica-Pau. Estou dando uma ajuda aí, hein, gente? E aí, quando chega ali? Na esquina da Pica-Pau. E aí? Vira para onde? Deixa eu fazer a seta para onde ela está olhando, para facilitar a vida. Isso. Ela está olhando para lá. Para que lado ela vira? Vira à esquerda, eles colocaram. Vire à esquerda. Muito bem, professora Márcia. Muito obrigada. Vire à esquerda e... Tcharam! Você chegou ao seu destino. Muito bem. Então, para levar a Carol da casa dela para a escola, ela virou à direita na rua Macuco, andou por um quarteirão, virou à direita na avenida Codorna Mineira e seguiu por dois quarteirões até a rua Pica-Pau, onde ela virou à esquerda, chegando na escola. Muito bem, pessoal. Muito bem, Beatriz e Daniele participando ali também. A Pro colocou para a gente. Que bom, né? A criançada participando aí. Fácil, né? Foi fácil. É só complicado ter que digitar tudo muito rápido no celular. Eu entendo. Mas a gente vai ajudar vocês. Vamos tentar mais um desafio desse, tá? Pro vai apagar tudo aqui, para vocês começarem do zero. Agora, a gente vai levar a Carol para o trabalho do pai dela. O pai da Carol é delegado de polícia. Então, onde ele trabalha? Onde? Na delegacia. Na delegacia, tá? Na delegacia de polícia. Então, vamos descrever as coordenadas que a Carol deve percorrer da escola, porque agora ela está lá na escola, até a delegacia de polícia. Tá bom? Me ajudem aí. Vou colocar uma setinha aqui para mostrar que a Carol está na rua Pica-Pau, olhando em direção ao restaurante. Qual coordenada ela deve pegar aqui? Davi está acertando tudo muito bem. O Caio e a Isabela, parabéns. Vocês estão de parabéns. Vamos lá? Ela vira para a direita ou para a esquerda? Olha o professor Edinaldo dizendo. Vira para a esquerda por quantos quarteirões? Até onde ela vai? Porque senão eu vou indo, hein? Vira para a esquerda. Mais devagar. Elas pediram. Mais devagar. Eu vou indo devagar. Colocaram dois. Dois para a esquerda? Então, vamos ver aqui. Aqui, ela termina meio quarteirão, né? Aí ela anda mais um até a Avenida Seriema. E agora ela está olhando para lá. Para que lado ela tem que virar? Direita ou esquerda? Colocaram esquerda. Ela pode virar para a esquerda. Vamos ver? Eu vou virar e eu sempre vou andar um quarteirão, tá, gente? Se for mais de um quarteirão, vocês avisem aí. Virar à esquerda. Olha lá. Agora ela está aqui. Na segunda rua, vire à direita. Ah, vai até a Rua Tucano, gente? Vamos até a Rua Tucano. Aqui. Agora ela está aqui na Rua Tucano. A Pró é péssima desenhando, hein? Próxima vez eu vou colar uma setinha. E agora? E agora? Para que lado ela vira? Direita ou esquerda? Colocaram direita. Direita, muito bem. Vou andar um quarteirão. O que mais? E agora? E agora? Colocaram de novo à direita. Pode falar, segue em frente na Rua Tucano? Segue por mais um quarteirão na Rua Tucano. Cheguei na Avenida Central. E aí, galera? Direita ou esquerda? Segue. Colocaram em seguida. Na Rua Tucano, isso. A Pró está indo mais rápido que eles. A Dani e a Beatriz disseram vir à direita. Direita. Na Avenida Central, anda um quarteirão. E aí? E depois? Acho que dá para virar nessa Rua Inhambu, hein? Colocaram direita de novo. Só que para a direita não dá, porque é para cá. Olha lá. Tem que ser para onde? Continue aí. Faltou falar o Marco. Ah, o Marco também está participando. Obrigada, Marco. Esquerda. Esquerda. Pela Rua Inhambu, olha lá. Pro Bruna. A Pro Bruna. Isso aí, Pro Bruna. Agora ela está na esquina da Rua Turulim. Para entrar na praça. Vai para a direita ou vai para a esquerda ou vai em frente? E agora? Vai virar ou vai em frente? Eu vou colocar a seta para ajudar, tá? Em frente. Em frente? É, em frente. A seta aqui. Em frente. Em frente. Reto. Reto em frente. É ali, ó. Eu não consigo ler o nome da ruinha aqui. Vamos apagar um pouco. Cacatua? Tá, chegou lá na Rua Cacatua. Ela faz o quê? Vira a direita ou a esquerda? E agora? A Pro Maura disse direita. Direita. Todo mundo concorda direita? Direita. Vamos lá, vamos para a direita. E você chegou ao seu destino. Muito bem. Muito bem. Olha, vocês estão de parabéns, Quartuano. Que participação, hein? Estou amando. Muito, muito boa. Eu sei que é rápido. É, mas aí, depois, vocês dão um print na tela, procurem o material, até colocou na rede social, já. Se vocês quiserem, peguem o mapa e façam a brincadeira aí com seus colegas, tá bom? Agora, vamos só mudar o desafio. Agora, eu quero que vocês, eu vou dizer as coordenadas e vocês vão apontar aí para mim aonde a Carol vai chegar, tá bom? Então, eu vou dizer as coordenadas aqui, vocês vão apontar no mapa aí na tela do seu celular ou da televisão ou do computador e escrever no chat para a professora aonde a Carol vai chegar, tá? Então, vamos lá. O primeiro desafio é... Siga as coordenadas. Saindo da padaria, eu vou só dizer para vocês aonde é a padaria. A padaria está aqui? A padaria está... Aqui? Na rua Macuco. Na rua Macuco? Não é isso? É, que a gente precisa ver que a professora colocou... Vamos mudar o desafio. Que a professora colocou a padaria, mas acho que a rua que estava aqui embaixo, ela se apagou, né? Vamos, vamos, essa outra aqui. Saindo dessa praça aqui... Opa! Saindo da praça na Avenida Arara Vermelha, tá bom? Começa lá. Arara Vermelha. Saindo da praça na Avenida, na Rua da Arara Vermelha, tá bom? Siga pela Avenida Paralela à Avenida Chororó. Qual é a Avenida Paralela à Avenida Chororó? Vai seguindo por ela. Vire à esquerda na Rua Inhambu e siga por mais três quarteirões. Vou ajudar vocês, tá bom? Olha lá, qual é a Avenida Paralela à Avenida Chororó, professora? A gente está ali, olha, mas aí você veio, a Tucano... Isso aqui, ó. Isso. Avenida Central. Isso que eles confundiram ali. Eles estavam colocando a Tucano, isso. Ó, Avenida Central. A praça está aqui. A Avenida Paralela à Avenida Chororó é a Central. Então, vire na Rua Inhambu, Inhambu, e siga por três quarteirões. Um, dois, três. E você chegou ao seu destino. Papelaria. Muito legal essa atividade, né, crianças? Muito boa. Então, eu vou convidar vocês agora a continuarem essa atividade. Aqui estão as regras para vocês jogarem depois. Continuem essa atividade, deem um print no jogo do GPS e desafiem os seus amigos a continuarem achando lugares para a Carol visitar aí, tá bom? Desafiem no chat. Muito obrigada pela participação de vocês, a participem da nossa avaliação e por hoje é só. Beijinhos. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.